O lente romântico, é, geralmente. A tristeza tentou apagar, vai coração, seja o que Deus quiser, mas que seja com essa mulher, no caminho que ele traçou, vai coração, pro que der e vier, segue firme na paz e na fé, bate forte o amor. Ela me deu água doce, eu gostei de beber, fazendo-te um beijo, desejo de se apaixonar, ela tem muito de tudo que eu quero viver, e um pouco das coisas que podem me fazer chorar, vai coração, seja o que Deus quiser, mas que seja com essa mulher, no caminho que ele traçou, vai coração, pro que der e vier, segue firme na paz e na fé, bate forte o amor, a distância é a armadilha, a saudade no peito que dá, luz de amor não é brincadeira, roda gira e nessa roda que a gente vai se encontrar, pra te amar a vida inteira, vai coração, vai coração, pro que der e vier, vai coração, pro que der e vier, segue firme na paz e na fé, bate forte o amor. Ela me deu água doce, eu gostei de beber, fazendo-te um beijo, desejo de se apaixonar, ela tem muito de tudo que eu quero viver, e um pouco das coisas que podem me fazer chorar, vai coração, seja o que Deus quiser, mais que seja com essa mulher, mas que seja com essa mulher, no caminho que ele traçou, vai coração, pro que der e vier, segue firme na paz e na fé, bate forte o amor, A distância é a armadilha, a saudade no peito que dá, dor de amor não é brincadeira, roda gira e nessa roda que a gente vai se encontrar, pra se amar a vida inteira, vai coração, seja o que Deus quiser, mas que seja com essa mulher, no caminho que ele traçou, vai coração, seja o que Deus quiser, devia padrão, se vê, pareira, frete forte o amor, ela chegou no meu samba bonita de mim... Obrigada.